Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos! Vou fazer um lindo lacinho, super fácil e prático. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, tá bom? E ative o sininho. E não esqueça, no final do vídeo, deixe o seu lindo comentário. Então, eu vou usar a fita número nove, fita de gorgurão. Essa fita é da Progresso, tá? Gorgurão para laços. Tá bom? Da Vanessa Rebeck, da loja Artesando. Aí, eu vou fazer assim, ó. Trinta e sete centímetros, dois pedaços com trinta e sete centímetros. A fita tá assim, vou fazer um spike aqui, dobrar a fita ao meio. Vou dobrar ao meio e vou recortar. Deixar aqui bem certinho. E vou fazer aqui um spike. Ó, cortar aqui as pontinhas. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu vou selar. Pronto. Selei. Agora, eu vou medir aqui sete centímetros. E vou dobrar... Esse ladinho aqui, eu vou dar uma leve marcada. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Sete centímetros dos dois lados. É muito fácil. E assim, vou usar dois pedaços e nos dois pedaços vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer assim, ó. Dá a marquinha aqui, o spike. Vou virar essa parte do spike pra trás. Vou descer aqui essa parte aqui, ó. Deixando dois centímetros. Tá vendo? Dois. Marcar com... Prender aqui com o alfinete. Aí, eu vou subir aqui, ó. Deixo aqui bem retinho. Subo aqui. Desço. Deixando aqui também dois centímetros, ó. Dois centímetros. Agora, essa parte aqui, eu viro pra trás. Ó. Ajeito aqui as pontinhas. E vou prender aqui também com o alfinete. Vou prender... Um alfinete aqui, essas partes. E ficou assim, ó. Tá vendo? O outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito. Ó, atrás fica assim. Na frente, assim. Esse lado, eu vou fazer a mesma coisa. E vou alinhavar. Tá? Fico alinhavando aqui, ó. Ó, prendendo todas as pontas. Saio aqui em cima. Ó, retiro aqui os alfinetes. E já prendo aqui. Muito fácil e simples de fazer. Olha só. Que lindo. Os dois lados iguais, tá bom? Então, eu vou usar uma fitinha aqui, número dois. Vou juntar aqui com a cola quente. Agora, já deixei secar um pouquinho. Um pouquinho de... Atrás fica assim, ó. Bem certinho. E vou... Colar aqui, ó. Passar aqui uma colinha. E pronto. Tá vendo? Atrás fica assim. Você pode colocar na meia de seda. Na xuxinha. No elástico de viés. Olha só que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça, tá bom? Deixe aí o seu comentário. Dizendo o que você achou. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!